Os prédios da sede da Assembleia Legislativa do Maranhão receberam equipamentos de prevenção e combate a incêndio para garantir a segurança de parlamentares, servidores e visitantes nas instalações do Parlamento Estadual. Em vários pontos estratégicos estão posicionados extintores de incêndios, hidrantes e botões de alarme, seguindo as normas técnicas determinadas pelo Corpo de Bombeiros. Em 2021, o bombeiro estabeleceu novas normas de segurança e a Assembleia buscou dessa forma se adequar. Foram contratadas duas novas bombas para o sistema de hidrante, duas novas bombas para o sistema de sprinkler, foi refeito todo o sistema de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA, e foi feito um novo sistema de detecção de fumaça e alarme. Tudo isso buscando melhor atualização, melhor segurança, não só para as pessoas que visitam a Assembleia, mas para os funcionários, servidores presentes na casa. Além dos vários equipamentos, como os extintores de incêndios, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, nos prédios do Parlamento Estadual, foram instalados outros equipamentos como este, que são centrais de alarme. Como é que ele funciona? Caso seja detectado, por exemplo, um princípio de fumaça, que significa um princípio de um incêndio, por exemplo, a informação vem para cá. Daqui, toda a informação é disparada para um sistema geral, onde o Corpo de Bombeiros fica sabendo, por exemplo, onde de fato, em que local exato, está acontecendo o problema. No plenário, foram instalados ainda detectores de fumaças, sprinklers, um sistema de chuveiro que dispara água em caso de incêndio, entre outros equipamentos que também estão alocados em outros locais da Alema. A gente atua em eventos, a gente faz todo o preventivo de segurança, né? E a gente atua também em caso de incidente, de caso haja, a gente atua, né? A gente faz toda a segurança do prédio, das pessoas, dos visitantes, dos funcionários, não só do patrimônio, mas também das pessoas. No ano passado, educadores e alunos da creche de escola Sementinha passaram por treinamento dado pelo Corpo de Bombeiros sobre como atuarem em caso de incêndio. No local também foram colocados hidrantes, extintores e o sistema de alarme. Nós conseguimos compreender a importância de todo o processo, envolver as crianças, porque caso haja necessidade, o desespero não é o caminho, o caminho é organizar e seguir os protocolos conforme nós fomos orientados pela equipe de Corpo de Bombeiros. Nessa terça-feira, será inaugurado oficialmente o Serviço de Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio e Emergências da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma equipe de militares bombeiros prontos para atuarem em caso de incidentes ou acidentes e orientar o público interno e externo quando necessário. A gente tem que ter a Brigada de Incêndio para que caso ocorra um incidente, a gente esteja apto a atuar. Não só a nossa Brigada de Corpo de Bombeiros, mas também, como já falei, os funcionários, que são brigadistas, que a gente disponibiliza o curso para que eles estejam aptos para atuar. O gabinete militar hoje faz um planejamento anual para esse treinamento dos funcionários. Não adianta nada a gente reformar todo o sistema se os funcionários, as pessoas não sabem manusear, não sabem utilizar esses preventivos. Então a gente anualmente seleciona algumas pessoas para fazer o treinamento e coloca todo mundo como voluntário. Quem quiser participar, pode participar do treinamento para assim ficar apto a utilizar esses preventivos em caso de qualquer tipo de princípio.